A Maneira Correta de Estar Vestindo Nosso Kimono E está amarrando a nossa faixa Diversas vezes os alunos chegam na academia No projeto onde a gente dá aula E perguntam para o sensei Sensei, está certo? Minha faixa está correta? A ponteira está do lado certo? Lembrando sempre que a ponteira Na faixa do Jiu Jitsu Tem que estar sempre apontando para o lado esquerdo Tá bom pessoal? Então vou estar mostrando duas maneiras Bem simples Que são os dois nós mais básicos Na minha opinião Para a gente estar aprendendo E estar praticando Tá bom? Quem tiver o kimoninho Tiver a faixa Já prepara O que a gente vai estar fazendo Tá bom? Preste bem atenção E vamos treinar bastante em casa Pegar a faixa Sempre eu vou começar Com a ponteira Do meu lado direito Tá? Então aqui ela está do lado direito Do lado direito Tá? Para que ela termine Sempre para o lado esquerdo Então se a gente começar dessa forma Vai dar certo Outra forma aqui correta Para a gente estar Conseguindo fazer o nó eficiente É a gente estar segurando No meio No centro da faixa O abdômen E vou correr para trás Ó A faixa vai correndo para trás Venho para frente Dou uma ajeitadinha aqui Ó Ela saiu aqui na frente O que eu vou fazer agora aqui? Vou pegar A parte com a ponteira E vou passar por cima Ó Ela vai vir por cima aqui Ó Ela saiu por cima E já vem por baixo Ó Agora vem para ela Com a ponta por baixo Chega mais perto Para vocês virem Ó A ponta por baixo Já vai sair aqui por cima Ó Tá? Agora sempre a parte Que estiver por cima Da ponteira Ela vai continuar por cima Então eu vou dar Um nó por cima aqui Ó Aí Ela vai sair do lado correto Do lado esquerdo Eu vou arrochar o nó aqui Ó Tá bom pessoal? Essa é a primeira Forma de amarrar Pessoal Vamos fazer o segundo nó A segunda forma de De tá amarrando Nossa faixa A gente fez a primeira A segunda Mesma coisa Lembrando sempre De tá Achando A medida aqui As duas pontas estão iguais Segurei no centro da faixa Joguei a parte do kimono Na parte esquerda Por cima Ó Joguei por cima Travei Continuo segurando Mesma coisa Até aqui a mesma coisa Pessoal Passei por trás lá Ó Joguei Cruzei Tá Ajeitei Continuou o X lá A ponteira sempre por cima O que eu vou fazer agora? Pessoal Dá uma ajeitadinha no kimono Se tiver alguma coisa errada Ó Agora eu venho aqui com ela por baixo Mesma coisa Mesmo princípio Passei com ela por baixo aqui Agora o que eu vou fazer com ela aqui Pessoal A diferença do nó é isso aqui Ó Eu vou passar Ela No vão da faixa aqui Que tá por cima Só a ponteirinha dela Ó Passei só a ponteirinha dela A outra A outra tá embaixo Tá vendo? Se ela tiver por cima aqui Fica difícil Fica ruim o nó Então eu jogo ela pra baixo aqui Ó Dela O que eu vou fazer com ela aqui Que saiu aqui embaixo? Vou vir aqui por cima Tá vendo que ficou espaço agora aqui O nó? Ficou espaço no nó Entro com ela por dentro Tá? E passo por dentro do kimono aqui Ó Do kimono não Da faixa Passa no vão da faixa aqui Ó Agora eu vou dar o nó Tá vendo? Vou ajeitar aqui Ó Beleza? Saindo pro lado esquerdo Certinho Segurando Que o kimono tá correto É isso aí pessoal Hoje é a aula de hoje Hoje A aula foi isso A gente aprender Pra fazer a amarração Correta da faixa E aí